...seja, mais uma vez, sacrificar de paz. Senador Galival, que é o ministro, o senhor sabe bem que, nesse ponto sofrido do Brasil e do Nordeste, se não fosse a Previdência Social, a fome já tinha matado milhares. Nós não queremos pagar essa conta e nem ser penalizados. Por isso, mais uma vez, eu peço, olhem bem quando vocês dois podem votar, porque nós vamos estar de olho no voto de vocês para que com respeito a gente... ... ... ...